A segurança máxima na capital foi considerada cinematográfica. O poder de fogo da quadrilha que atacou o PB1 assustou a todos. Pelo menos 20 bandidos estariam envolvidos no ataque a penitenciários. Imagens registradas por moradores da região do presídio de segurança máxima mostram os criminosos em ação. Eles agiram no início da madrugada desta segunda-feira e surpreenderam os agentes penitenciários. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária, a CEAP, cerca de 20 bandidos participaram da invasão ao presídio. Armados com fuzis e explosivos, eles explodiram o portão principal e entraram em confronto com agentes penitenciários. Os tiros das armas de grosso calibre deixaram marcas na unidade prisional. Para a polícia, o objetivo era resgatar quatro criminosos que tinham sido presos no mês passado, acusados de fazer parte de uma quadrilha especializada em explosões a agências bancárias e carros de transporte de valores. Três dos quatro integrantes do grupo estavam entre os 92 detentos que fugiram depois do arrombamento. No momento do ataque, 17 agentes penitenciários estavam de plantão no presídio, que tem capacidade para 660 detentos e abrigava 680 presos, de acordo com as Secretarias de Segurança e da Administração Penitenciária. Mais de 40 presos foram recapturados, mas o medo se espalhou pela região. Escolas, universidade e unidades de saúde fecharam as portas nesta segunda-feira. Deus a Deus, só Deus tem misericórdia. Durante a tarde, a polícia da Paraíba prendeu parte do grupo suspeito de participar do resgate na penitenciária. Aos poucos, as coisas, pelo menos do lado de fora, lá do PB1, parecem voltar ao normal. Quem traz a informação para a gente é a Poliana Sorrentino.